A gente vai falar de Gaspar, que está com as lombadas eletrônicas desligadas dentro do perímetro urbano do município. O motivo é o fim do contrato entre a prefeitura e a empresa que prestava serviço lá de fiscalização. Vamos entender aqui na matéria. Olha só, não está funcionando a lombada. Veja aí. Motoristas que cruzam pelos equipamentos se deparam com eles desligados. As 17 lombadas eletrônicas seguem instaladas nas quatro vias de Gaspar que contam com o equipamento. A fiscalização está inoperante há uma semana. Isso porque, de acordo com a prefeitura, o contrato com a empresa responsável venceu no mês passado. E antes de abrir uma nova licitação, a intenção é finalizar um estudo para analisar a real necessidade do equipamento nas ruas. O estudo quer analisar se as atuais lombadas estão nos pontos mais adequados e se também é necessário acrescentar um outro equipamento em alguma outra rua aqui de Gaspar. De acordo com o secretário da Fazenda e Administração do município, a intenção é finalizar este estudo nas próximas semanas. Tivemos o contrato das lombadas eletrônicas que ele veio a vencer. Ele é um contrato emergencial, a gente não pode ir à renovação dele e sim um outro processo. O município de Gaspar vem há longos anos já fazendo um processo emergencial e a ideia do município agora é fazer um processo por completo, com estudo, já que algumas lombadas não estão cumprindo mais o papel de segurança, em virtude de que nós temos outras vias e também com a modificação do trânsito, nós temos outras vias com maior trafegabilidade. E a nossa ideia é que a gente possa trazer mais segurança à nossa população. Por enquanto, a fiscalização é realizada por agentes de trânsito e pela polícia militar. Mas o poder público pede ajuda dos motoristas em relação aos limites de velocidade. Caso nossa população tivesse a consciência, a gente não precisaria ter tantos equipamentos públicos da fiscalização, as lombadas eletrônicas, as faixas elevadas, porque hoje um pedestre tem dificuldade de conseguir atravessar numa faixa de segurança, porque é dificilmente o trânsito para para um pedestre atravessar. Então precisamos, nesse momento, de maior atenção de todos os nossos veículos e o trânsito do município de Gaspar. Precisamos da agilidade do órgão público para voltar com as lombadas eletrônicas. É a mesma história aqui de Blumenau, que já está há mais de dois anos sem as lombadas eletrônicas, sem qualquer fiscalização eletrônica de velocidade. Agora está acontecendo isso em Gaspar. Eu não consigo entender como é que as prefeituras deixam vencer os contratos e não se antecipam. Por que não fazem esses estudos antes? Estudam antes, analisam antes e aí já que vai terminar o contrato e sabem o dia que termina o contrato, terminou já tem o estudo pronto, já lança a licitação, já faz rápido, agiliza. Agora não, fica aqui a cidade sem fiscalização. Não adianta querer contar com a conscientização de todos os motoristas. A gente sabe que a maioria respeita, agora tem aquela minoria que vai andar rápido, que não vai respeitar, que vai pisar fundo aqui na ligação Blumenau e Gaspar pela rodovia Jorge Lacerda, passando ali pelo Bela Vista para frente, já não tem mais lombadas ali funcionando, tem as travessias elevadas que funcionam muito bem, mas tem trechos aí sem a lombada eletrônica funcionando e outras ruas aí de Gaspar. Tomara que a prefeitura de Gaspar agilize esse processo e não faça a mesma coisa que Blumenau. Já está há mais de dois anos sem qualquer fiscalização eletrônica de velocidade, que sirva de exemplo para outros municípios também que tem aí fiscalização eletrônica aqui na nossa região do Vale.